Fala amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer um perfurador de solo utilizando essa ferramenta aqui que é um trado manual. Não sei como você chama ela na sua região, deixa aí nos comentários qual o nome você dá aí na sua região para essa ferramenta. Quem nunca passou pela situação ter que fazer um furo perto de uma parede e aí você não consegue costar aqui o furo perto da parede por causa do cabo. Sem contar a força que a gente tem que estar fazendo para que essa ferramenta faça o trabalho dela. Acompanha comigo no vídeo que a fabricação dessa ferramenta é muito simples, porém é muito útil para o nosso dia a dia. Vamos utilizar para o nosso projeto uma esmerilhadeira bruta que eu consegui no ferro velho. Essa peça aqui eu paguei R$ 50,00. É muito importante comprar uma ferramenta bem resistente. Se for aquelas pequenininhas que é bem fraquinha, eu acho que não dá certo, uma vez que o torque que a gente vai precisar aqui na ponta desse eixo é muito grande. Não vamos fazer nenhuma mudança significativa aqui na esmerilhadeira. Eu vou apenas tirar a parte do estator para que a peça fique mais leve, mais fácil de trabalhar. Nesse modelo aqui é muito simples, são apenas quatro parafusos. Tirei a parte do bobinamento fora e alguém pode me perguntar, não seria interessante então utilizar uma ferramenta que esteja funcionando, porque essa ferramenta está inutilizada, não presta mais, não tem conserto. Porém, a ideia aqui é utilizar apenas a parte das engrenagens, que multiplica o torque aqui na ponta desse eixo. Vou fazer uns vincos aqui na ponta do eixo, para que a furadeira encaixe e não patine na hora da tração. Então, eu vou fazer uns vincos aqui. Próximo passo é tirar fora o cabo do trado, já que ele não será mais utilizado. Vou soldar aqui na ponta uma porca. Essa porca, ela dá certinho na rosca aqui da esmerilhadeira. Olha só, consigo parafusar ela aqui. Lembrando que tem que deixar isso aqui o mais reto possível. Se você conseguir também um tubo mais grosso, daria para colocar a porca aqui dentro e amassar o tubo por cima dela. Porém, eu acho que soldando fica mais resistente. A montagem da nossa ferramenta é muito simples. Precisamos apenas pegar a esmerilhadeira, encaixar aqui o parafuso, e ela vai rosqueando na porca que a gente colocou. Encaixamos a furadeira aqui no eixo, apertamos. Para tirar é muito fácil. Tiro a furadeira aqui. Poderia até usar o reverso da furadeira, para soltar a peça aqui. É só a gente girar ao contrário, que o parafuso aqui solta, e a gente tira a nossa redução aqui de cima da broca. O interessante, pessoal, é que é possível a gente alongar o cabo. Podemos cortar mais um cano desse aqui, de metro em metro, por exemplo, soldar na ponta de baixo um parafuso desse, que rosqueia certo aqui. E do outro lado do cano, colocamos uma porca, para que nós possamos colocar aqui o parafuso. E assim nós vamos aumentando o tamanho da nossa haste. Partiu agora, galera, para o teste, e ver se realmente vai funcionar. Deixa eu encaixar a nossa ferramenta aqui. O começo é um pouco mais difícil. A terra aqui é meio dura. Apesar de estar chovendo um pouquinho hoje, pessoal, não é o suficiente para molhar o solo. Adicionei um pouquinho de água para facilitar um pouco aqui o trabalho, já que a terra aqui está muito socada. E assim ficou pronto. Vamos lá. Nossa ferramenta ficou muito 10, consegui fazer o furo, ficou com um metro de profundidade, exatamente o tamanho aqui da nossa ferramenta. Para vocês verem, ela praticamente chegou na profundidade do solo. Algumas considerações aqui rapidinho para vocês. Primeiro, que fica muito mais fácil fazer o furo adicionando água. Então do começo ao fim adicionando água vai muito fácil e ela fura bem. A segunda coisa, seria bom adicionar aqui um cabo, poderia ser um cabo da própria furadeira para a gente estar segurando. Eu tenho um aqui, porém a rosca não bate, não deu certo colocar. Mas se colocar um cabo aqui, fica 10, fica muito melhor de trabalhar. Uma outra coisa pessoal, é que a minha furadeira é muito fraca, é uma parafusadeira na verdade. Nem é uma furadeira. Se fosse então um martelete, aí ficaria show. Aí não teria nada que segurava a peça. Porque quando pesa um pouco, a furadeira começa a pular aqui, começa a dar aqueles estalos e ela não vai mais por causa da embreagem da furadeira. Então se você tem uma furadeira potente, vai funcionar muito melhor, vai descer igual prego na pulenta. E um outro detalhe que eu já tinha dito, que se você tem uma parede, fica muito fácil furar perto dessa parede. Porque não temos o cabo aqui do trado atrapalhando. Então isso daqui é uma ideia perfeita para quem precisa fazer furos perto de parede. Agora eu quero a sua opinião. O que você achou da nossa ferramenta? O que você mudaria nesse projeto? O que você colocaria mais aqui? O que você acha que dá para melhorar? Deixa aí o seu comentário, porque às vezes você consegue contribuir e nos ajudar com novas ideias aí para o nosso projeto. E se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo!